Nasci em Goiás Seu nome é falado e o mais aclamado na federação Produz a borracha e a urticultura Afecto bonito com muita estrutura Seu povo trabalha com muita união Eu amo esta terra que me viu nascer Adoro o seu prato e não vejo outro igual Terras caprichosas pude conhecer E a cidade níquel tem ouro e cristal Tem caça e pesca no norte do estado E é industrializado o nosso vegetal Por isso Goiás ficou conhecido No centro da pátria Goiás foi escolhido Onde está Brasília, a linda capital E os caudalosos ganham nosso estado E são aproveitados na iluminação Tem muitas cidades que crescem bastante Onde o bandeirante fez a exploração Seu nome na história ficou bem gravado E será lembrado por toda a nação De todos os estados deste meu país Não só eu que falo, mas o povo diz Foi considerado sempre o coração Tem muitas belezas que a gente desfruta Paisagens bonitas que é uma perfeição Goiás é um estado que seu povo lutam Pra ver se a grandeza da nossa nação Me sinto orgulhoso por eu ser goiano E não sou desumano nesta decisão Quero bem a todos e digo a verdade Deixando um abraço com sinceridade Ao querido povo desta região